14, 22 a 33, está escrito o seguinte, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar, ou por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco, adoraram, dizendo, verdadeiramente, és filho de Deus. Amém! Meus amados irmãos, este é o segundo episódio no Ministério de Cristo, ocorrido aqui neste mar da Galileia. O primeiro fato é narrado lá em Marcos 4, 35 a 41. Quando Jesus atravessa este mar com os discípulos e o mar se revolta e Jesus é despertado, porque estava dormindo na polpa do barco e acalma a tempestade, repreende os discípulos e faz-se grande bonança. Nesta ocasião, Jesus não está dentro do barco. Jesus está no monte orando por eles, mas Jesus os compele a entrar no barco e atravessar para o outro lado. E esse texto é marcante para nós, porque ele enseja para nós a providência de Cristo, diante das adversidades da vida. O propósito de Cristo em nos permitir passar por tempestades na vida. E eu queria, com a Bíblia aberta comigo no texto, que você observasse dez lições, dez lições sobre a questão das tempestades da vida, à luz desse texto. A primeira lição que eu gostaria de destacar é que as tempestades, quando vêm, via de regra, elas vêm em pencas. O problema, via de regra, não vem sozinho, vem acompanhado. O que está acontecendo aqui? O contexto aqui é que Jesus está com a agenda tão congestionada com os seus discípulos, que eles não têm tempo para comer, para descansar. A demanda é grande, o trabalho cresce, as necessidades são muitas, as multidões aflitas, pessoas enfermas, pessoas possessas, pessoas sem direção na vida, como ovelhas sem pastor. E Jesus então, se não bastasse essa agenda, recebe uma notícia trágica. João Batista, seu primo e também seu precursor, que estava preso, foi assassinado de forma cruel, foi degolado, numa festa regada, a sensualidade e a bebedeira. Era uma tragédia isso. E agora, além do cansaço, eles estão completamente abalados por essa notícia trágica. Muitas vezes as tempestades vêm em situações que nós já estamos enfrentando uma outra crise, ou várias outras crises, porque as tempestades vêm e vêm em pencas. Vêm no coletivo, vêm no atacado. Segunda coisa que eu chamo a sua atenção, a segunda lição, é que as tempestades chegam quando nós já estamos precisando de uma folga, de um refresco, de um renovo. Porque, se você olhar o cantexto, Jesus tinha dito para os seus discípulos, vamos para um lugar solitário, vamos descansar. Se fosse hoje, diríamos, vamos tirar umas férias. Tem muito tempo que andam e descansam. E férias é coisa boa. E férias é coisa de Deus. E descansar temporariamente é o próprio Deus quem exige de nós. Até a terra manda descansar. E você deve descansar um dia, em sete. Você precisa, de vez em quando, desligar um pouco. Dar uma saída da rotina. Sair um pouco de cena. Renovar as forças. Renovar as energias. Mas diz o texto, que quando eles saem para as férias, vão para esse local solitário. A multidão já havia antecipado. E quando eles chegam lá, a multidão está toda lá. Eu imagino que os discípulos ficaram frustrados. Puxa, a vida acabou-se. Nosso período de férias. E em vez de Jesus despedir a multidão, Jesus sentiu compaixão da multidão porque eram como velhas sem pastor. E aí os discípulos disseram, Senhor, vamos despedir essa multidão. Aqui não tem padaria, aqui não tem supermercado, aqui não tem restaurante, aqui não tem comida. E esse povo, se voltar para casa, e está chegando a noite, não vai dar certo esse negócio. E Jesus diz, dá-lhes nós mesmos de comer. Mas eles não tinham recursos. E Jesus multiplica pães e peixes. E entrega nas mãos deles a tarefa de alimentar aquela grande multidão. Bom, agora Jesus, mais uma vez, não despede a multidão. O texto diz, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado. Ou seja, acabaram as férias, está na hora de voltar para casa. Bom, nem férias nós tiramos. Nós sempre para descansar tivemos mais trabalho. Às vezes as tempestades da vida chegam na hora que vocês, meu Deus, eu não aguento mais, eu preciso parar um pouco. E aí vem mais tempestade. Terceira lição. As tempestades chegam quando nós, muitas vezes, precisando de ser refrescados ou servidos, nós estamos ainda servindo aos outros. eles saíram para tirar férias, para descansar. E ao saírem, não só não descansaram, como tiveram que trabalhar. Tinha uma multidão para atender, tinha uma multidão para alimentar. E às vezes você fica pensando, meu Deus, mas como assim? Entenda isso. Se as tempestades chegam quando você está exatamente servindo os outros, quando você achava que você é que precisava ser servido, entenda que tudo isso é pedagógico, tudo isso tem um propósito, tudo isso está debaixo do controle soberano e providente de Jesus. Reclama não. Deus está trabalhando. Ele está ensinando você e a mim. Ele está no controle. Ele sabe o que está fazendo. Ele está trabalhando em você, para depois equipar você, para você ser mais usado nas suas mãos. Mas a quarta verdade é que as tempestades chegam quando nós estamos obedecendo ordens expressas de Jesus. Porque notem vocês comigo no verso 22, que está escrito, logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto Jesus despedia as multidões. Eu não sei qual o entendimento que você tem da palavra compeliu, mas a palavra é um verbo muito forte. Compelir não é pedir, não é sugerir, não é solicitar. Compelir é dar uma ordem expressa. Compelir é você não ter opção, para tomar uma outra decisão. Jesus tem poder, Jesus tem autoridade, Jesus está dando uma ordem expressa. Vambora! Entrem no barco, atravessem para o outro lado. Agora eu vou ficar sozinho com essa multidão. Agora por que Jesus fez isso? Por que Jesus não permitiu que os seus próprios discípulos despedissem a multidão? O que estava por trás dessa postura de Jesus? E você vai notar, nos outros evangelhos, maiormente no evangelho de João, que esta multidão, ao ser alimentada, ao ver a multiplicação de pães e peixes, tomam a decisão. Eles querem constituir Jesus rei sobre eles. Eles imaginaram, aqui está o líder que nós precisamos, aqui está o rei que nós necessitamos, alguém que resolva os nossos problemas, a pronta e a hora, imediatamente. Esse é o Messias que queremos, que vem atender todas as nossas demandas, todas as nossas urgências, resolver todos os nossos problemas. e Jesus não queria que os seus discípulos fossem tentados por essa perspectiva terrena, política, de um reino político e terreno. Então, poupando os seus discípulos dessa tentação, Jesus compelha-os a atravessar o mar, indo para outra direção. Pois bem, quinto lugar, as tempestades chegam e quando chegam, elas, via de regra, são maiores do que a nossa capacidade de resolver o problema. Vamos entender uma coisa aqui. O mar da Galileia, vocês todos, partamente, sabem disso, não é um mar. Não é um mar. É um lago. É um lago. E é um lago pequeno, pelas nossas proporções. de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Esse mar, que é o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio, ele está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Ele está cercado de montanhas. Do lado oriental, as montanhas de Golã e do lado ocidental, as montanhas da Galileia. Esse lago, ele é assolado, várias vezes, por tempestades súbitas, não tempestades de chuva, de relâmpagos, de trovões, mas de vento. Só o apino pode provocar uma, chega uma tempestade de vento. Isso porque, no extremo norte do país, existe um monte, que é o monte mais alto de Israel, é o Monte Hermon, cujo cimo fica coberto de gelo, via de regra o ano todo. E um fenômeno acontece ali. Esses ventos gelados, descendo do Monte Hermon, encurralado pelas montanhas de Golã e da Galileia, batem na superfície desse lago. E de repente, subitamente, uma tempestade surge. Aqueles discípulos, boa parte deles, eram pescadores, que nasceram ao redor desse lago, que cresceram ao redor desse lago, que trabalhavam nesse lago. Portanto, esse lago, era o ambiente mais comum, doméstico, e conhecido deles. Mas agora, eles estão dentro do barco, atravessando o mar, e de repente, a tempestade surge. E eles não conseguem resolver o problema. E eles não conseguem administrar a crise. E eles não conseguem botar o barco, numa direção certa, para chegar no destino deles. O barco está rodopiando. O barco está à deriva. E eles não têm mais forças. A noite chega, a escuridão chega, e eles não saem do lugar. Assim, muitas vezes, é na vida, irmãos. O doméstico, fica estranho. O comum, vira um monstro. Aquilo que você, conviveu, e administrou a vida toda, de repente, você perde o controle. Porque as tempestades, normalmente, elas são maiores, do que a nossa capacidade, de resolvê-las. Mas, notem outra coisa. Em sexto lugar, as tempestades, podem durar, até acharmos, que não haverá mais saída, para a nossa vida. Notem comigo, que Jesus só vem ao encontro deles, na quarta vigília da noite. da quarta vigília da noite. E o que era a quarta vigília da noite? A noite era dividida em quatro vigílias. Das seis da tarde, às nove da noite, a primeira. Das nove da noite, à meia-noite, à segunda. Da meia-noite, às três da madrugada, à terceira vigília. Das três da madrugada, às seis da manhã, à quarta vigília. Bom, eles saem, ainda era dia, e já são mais de três horas da madrugada, e eles estão no epicentro da crise. Você que conhece, ou não precisa conhecer, em loco, mas você que olha a geografia bíblica, essa travessia, no máximo, dura uma, duas horas. E no mínimo, eles já têm mais de nove horas. E o problema se agravando. E a crise mostrando a carranca para eles. E a morte, parecendo ser inevitável. E o naufrágio, parecendo ser iminente. E eles, já estão tomados de, angústia e desespero. Quantas vezes na vida, você já enfrentou uma tempestade? E você clama, e você trabalha, e você se empenha, e você ora, e você chora, e você jejua, e você espera um socorro, e parece que o socorro não chega. E você entra em pânico, você entra em desespero, porque tudo que você sabia, você usou para resolver o problema, e o problema não se resolveu. E você fez tudo que você podia fazer, e o problema está aí. Ainda mais severo, ainda mais dramático. Às vezes as tempestades são assim. levando você ao ponto do desespero, e achar, não tem mais saída para mim, não tem mais jeito para a minha vida. Você está quase jogando a toalha, ou entregando os pontos. Mas notem comigo, que em sétimo lugar, as tempestades, podem nos encher de medo, diante do nosso naufrágio pessoal. Quando Jesus aparece, e Pedro, escuta de Jesus a seguinte palavra, tem bom ânimo, sou eu, não tenha medo. E Pedro disse, se és tu Senhor, manda-me irter contigo, por sobre as águas. E Jesus disse, vem. E Pedro, tem uma experiência incrível. Ele salta do barco, e começa a andar. Aquelas ondas revoltas, transformam-se em, solo firme, debaixo dos seus pés. E eu fico imaginando, a experiência dos demais, no barco, vendo Pedro andando. E Pedro talvez, sem saber entender, tão bem o que está acontecendo, ele conseguindo andar, em cima do mar, sobre as ondas. mas diz a Bíblia, que de repente, ele olhando a fúria do mar, a força do vento, ele teve medo. E começou a afundar. O que significa isso, irmãos? A nossa fé é claudicante. No mesmo momento, que você é tão robusto, na sua confiança em Deus, de repente, num relance, num átomo de tempo, você tira os olhos de Cristo. Você olha a inumidade do problema. Você vê a carranca da morte. Você vê a doença chegar. Você vê um problema na família. Você enfrenta uma crise financeira. Você enfrenta um problema, no seu trabalho, ou no campo da sua alma, das suas emoções. E de repente, você vê que você é tão pequeno, que o problema é tão grande, que a circunstância é tão adversa. E de repente, a sua alma, que estava banhada, pela benção da fé genuína, é tomada por um medo pavoroso. Você começa a afundar. As tempestades, elas têm este poder, tantas vezes, de colocar medo no nosso coração. De mostrar a nossa fragilidade, e a grandeza dos problemas. É isso que está acontecendo aqui. Mas, em oitavo lugar, as tempestades, podem também, na hora mais crítica dela, ameaçar, a nossa fé. A palavra, que Jesus, diz a Pedro, é esta. Vejam vocês, homem de pequena fé. Versículo 31. Por que duvidaste? Por que duvidaste? A dúvida, bota em cheque, a verdade, de que Jesus está no controle. A dúvida, bota em cheque, o fato, de que se Jesus, deu uma ordem para você, vem, você pode ir. Se você, de uma ordem, caminhe, você pode caminhar. A dúvida, nos leva a pensar, que o problema, não só, não está no nosso controle, mas também, não está no controle, de Jesus. E quantas vezes, meus irmãos, a nossa fé claudica? Quantas vezes, a nossa fé vacila? Quantas vezes, nós temos, a promessa de Jesus, e nós duvidamos, que Ele é suficientemente, rico, poderoso, o suficiente, para cumprir, a sua promessa a nós. E entramos em pânico, e nos tomamos, somos tomados de medo. Mas, em nono lugar, as tempestades, e aqui, uma palavra, muito positiva para nós, as tempestades, certamente, terão um fim, terão um fim, quando nós compreendermos, que Jesus, nunca, nos perdeu de vista, e que Jesus, sempre vem, ao nosso encontro, para nos socorrer. Se você ler, o texto de Mateus, Marcos 6,48, que é um texto paralelo desse, diz que, quando os discípulos, estavam no meio do mar, nessa crise toda, Jesus, estava vendo, seus discípulos, em dificuldade, porque subiu o monte, para orar. E você, ao chegar naquela geografia, você sabe, que qualquer monte, que você tiver, ao redor do lago, você vê, o que está acontecendo, no lago. Você tem uma visão, do lago inteiro. Então, Jesus está lá, do monte, olhando, e eu imagino, que ele está vendo, não só agora, na quarta vigília da noite, não, ele está vendo, todo o processo, ele está vendo, a tentativa deles, de enfrentar o problema, ele está vendo, o esforço deles, em resolver a situação, ele está vendo, a angústia deles, talvez conversando com os outros, não está dando jeito, não vai dar certo, Jesus não chega, e o problema não resolve, e nós estamos com medo, e o mar, está mais revolto, e a noite está avançando, a escuridão, está mais intensa, Jesus está acompanhando, todo esse processo, Jesus está vendo, os discípulos, em dificuldade. Então, eu quero dizer para você, nesta tarde, que não importa, a crise que você esteja, passando, a tempestade, que você esteja vivendo, Jesus está vendo você, Ele é o seu grande, sumo sacerdote, Ele está à destra de Deus, Ele está intercedendo, por você, sabendo exatamente, que você está enfrentando, a sua vida hoje, agora, aqui nesse momento. A segunda coisa, que eu quero chamar, a sua atenção, é que, mesmo que pareça, que Jesus esteja demorando, Ele sempre vem, ao nosso encontro, sempre, Ele não desampara, aqueles que nele esperam, Ele jamais, vai deixar você na mão, assim como Paulo, coloca lá em 2 Timóteo 4,16, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos, me abandonaram, mas o Senhor, me assistiu, me assistiu de forças, me revestiu de forças, o Senhor, vai revestir você de forças, o Senhor, vai visitar o seu coração, o Senhor, vai visitar a sua família, o Senhor, não vai desamparar você, mais ainda, Jesus vem, e Ele vem ainda, aqui na quarta vigília da noite, Ele vem, naquela hora, que você diz assim, agora não tem mais jeito, como Marta diz para Jesus, agora Senhor, não adianta mais, agora não tem mais jeito, para Jesus tem jeito, aquilo que é tarde para você, para Jesus tem jeito, aquilo que você acha, que passou do ponto, para Jesus tem jeito, aquilo que você acha, que não tem mais saída, não tem mais solução, para Jesus tem jeito, Ele vem, ainda aqui na quarta vigília da noite, mas Ele vem mais, Ele vem de uma maneira inusitada, Ele vem andando sobre as águas, Ele poderia ter vindo de um outro barco, Ele poderia inaugurar um barco a motor ali, Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele vem de uma maneira, que jamais alguém podia esperar, que Ele viesse, andando sobre o mar, e porquê que Ele veio andando sobre o mar, para ensinar para você e para mim, nesta tarde, que o que é maior do que você, o que ameaça você, está literalmente debaixo dos seus pés, Ele tem o controle, Ele tem o domínio, mas mais, quando Ele vem, quando Ele vem, Ele vem para duas finalidades, primeiro Ele vem para acalmar o seu coração, eu acho isso tão bonito, porque lá no primeiro episódio, que eu disse para vocês, Jesus primeiro acalma o mar, e o vento, para depois acalmar os discípulos, aqui, Jesus primeiro acalma os discípulos, para depois acalmar o mar, e porquê a mudança de metodologia? Porque Jesus sabe, quando o seu problema, maior, está dentro de você, e quando o seu problema maior, está fora de você, tem hora que o seu problema, não é a circunstância, é o seu sentimento, tem hora que a tempestade, não está fora, está dentro da sua alma, e Jesus que está presente, aqui nesta tarde, sabe diagnosticar, onde está o nosso maior problema, se dentro de nós, ou fora de nós, e Ele é poderoso para acalmar a alma, e Ele é poderoso para acalmar o mar, Ele está aqui hoje, mas finalmente Jesus quando vem, Ele vem não só para acalmar, pessoas e circunstâncias, Ele vem segundo, o texto de João 6, Ele vem para nos levar, ao porto seguro, Ele vem para que a viagem, que Ele traçou para nós, seja literalmente, cumprida, é o que diz o Salmo 84, você vai indo, de força em força, e cada um, haverá de comparecer, perante Deus, em Sião, ninguém vai ficar para trás, ninguém vai largar, a jornada e a carreira, aquele que começou, boa obra em você, vai completá-la, até o dia de Cristo Jesus, mas finalmente então, vamos ver a décima lição, e última lição desse texto, as tempestades, elas vêm, para nos levar, aos pés, do nosso poderoso, e glorioso Redentor, a fim de que nós reconheçamos, o seu poder, e possamos nos prostrar, diante dele, em adoração, porque o texto conclui, no verso 33, assim, os que estavam no barco, o adoraram, dizendo, verdadeiramente, és, filho de Deus, talvez você pergunte, pastor, mas, por que que eu sendo crente, enfrento tanto problema? Às vezes, enfrentamos mesmo, ser crente, não significa, que você está blindado, numa estufa, mas, sabe, via de regra, as lutas da vida, tem o poder, de, fazer, os nossos joelhos, se dobrarem, é quando você está, lá embaixo, é que você olha, para cima, é quando você, reconhece, a sua, incapacidade, e impotência, é que você tem, melhor percepção, da grandeza, do seu Deus, é nas noites, mais escuras, que você vê, o céu mais estrelado, é quando a flor, é esmagada, que ela exala, o seu melhor perfume, é pelas lentes, das lágrimas, que você, como um telescópio, consegue enxergar, o vasto universo, da soberania de Deus, então, o Senhor permite, as tempestades, não é para nos destruir, é para que nós, reconheçamos, que Ele é poderoso, e você, reconhecer isso, e se prostrar, aos pés dele, para adorá-lo, entenda isso, Deus não é sádico, Deus não tem prazer, em ver os seus filhos, sofrer, Ele não desperdiça, o sofrimento, na vida de seus filhos, quando as tempestades, vêm, não é para nos destruir, é para nos fortalecer, não é para nos reprovar, é para nos aprovar, não é para nos levar, para longe dele, é para nos colocar, aos pés dele, para que nós, reconheçamos, reconheçamos, que Ele é Deus, e é digno, de toda, a adoração, que Deus nos ajude, amém. Amém.